E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E desta vez eu trago pra vocês mais um vídeo de... O fim da mãe! Aí, eu trago mais um vídeo pra vocês de Pokémon Champion E desta vez, mano, vamos tentar a sorte novamente na Pixelmon É, eu quero ver se eu consigo vir aquele Poringon, mano Eu quero muito aquele Pokémon, eu preciso que venha ele Mano, e eu também preciso mostrar algumas coisas pra vocês Que é essa pedra Shine, e como eu consegui ela? Vai estar aparecendo uma print na tela aí, que eu comprei ela daqueles NPC que spawn E se você está duvidando, dá uma pesquisada lá no Pokémon 1.8.9.beta10 Ou beta 5, ele está começando agora a spawnar NPC que vem de pedras Beleza? Então, bora É, deixa eu vir aqui Deixa eu só fazer isso aqui assim Beleza Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Eu quero achar um lugar específico e bom pra nós estar abrindo esse trem louco aqui Última vez, eu quero que eu abrindo onde não tem a chuva Eu não quero chuva Por que que está chovendo aqui? Pode chover Peraí, tem algo errado aqui Tem algo errado que não está certo Tá, aqui já não está chovendo Beleza! Então é aqui que nós vamos abrir Eu consegui 22 É, o João me consegui... O João me ajudou Aí você está conseguindo esse trem aqui É, dá uma passada no canal dele lá que você vai ver lá Ele me deu uma forcinha Ele conseguiu um zorinho pra mim Então eu consegui fazer 22 Pique seu mão Hum... O que eu vou fazer? Eu vou... Hum... Dá nada Vou usar esse zoro aqui Pra fazer a famosa 6% Ih, galera Nem te conto, galera Essa aqui é a famosa 6% Que só eu manjo É um novo segredo aí que eu descobri Mas enfim Vamos abrir aqui a primeira Eu espero que venha já um... Obviamente que eu queria esse caranguejo Um Haldon Posso pensar se eu capturo Não sei Agora, no momento Exatamente eu não quero Eu também não quero isso aqui Mano, eu só preciso que venha Tipo, o famoso Porygon Não Porygon Não quero nada de luxúrio Porygon, obrigado Mano, daqui a pouco eu vou parecer tipo leão Não vem o negócio que eu quero Ih, ó minha tia, moleque E aí, tia Como você está? Você está bem? Ô, louco Desculpa aí, tia Não fica bravo comigo, não Não vai embora, não Fica aí Talvez eu capture você Vamos lá Vamos deixar abrindo aqui Deixa minha tia ali curtindo E vamos deixar abrindo aqui Nossa, gente Veio... Nossa, vou caçar Pokémon Oi Sou bom O que eu estou fazendo na minha vida? Eu não sei Deixa eu deixar minhas outras coisas aqui Vamos fazer assim, ó Seguinte Estou vendo que está faltando É a ajuda de vocês aqui Para vir um negócio bom Então é o seguinte Eu vou colocar aqui E no 3 nós vamos abrir esse trem Então vamos lá 1 2 3 Não Não, não Ah, veio o Pokébola Mas não Não quero isso Eu quero Pokémon Pórigon O Jordan Opa, já dá para eu pensar ali Se eu uso Mas agora aqui, ó Vamos de novo 1 2 E 3 Não Sai para lá Meu Deus Eu ia ver bruxa Tomar banho O que eu vou fazer com uma bruxa? Não, sai para lá Eu vou tentar capturar esse round down Bola da amizade Vai lá Sai para lá, bruxinha Ô, fica Ô, na moral Fica aí na humildade mesmo Tipo, só humilde assim mesmo Se você ficar assim, humilde É nóis Ou não, né Ou não fique então Ô, fica aí na mal humildade mesmo Só humilde Só humilde fica nessa Pokébola Meu Deus Você não é humilde? Tem que ser humilde Eu não tenho um Pokémon Esse Pokémon vai ser bom Já coloquei aqui já Vou abrir isso aqui Nossa, veio um ótimo Perfeito Sempre quis Hum Eu não tenho nada para deixar negativo Mó triste Vamos lá tentar Vem Pokémon Eu quero ficar com você Esse é mó bonito Hum Eu tenho 12 ainda Então, tipo Nossa E aí, abacaxizão Bom Não gosto de você não Não quero esse Também não quero esse Também não quero medrezus Opa Esse já melhorou Não melhorou Não melhorou nem um pouco Esse aqui pode ajudar nós Não quero Muito obrigado Opa Agora eu curti, hein Ih, moleque Beleza Esse aqui eu também estava precisando Então, beleza Sai Sai Nossa senhora Eu quero que eu acampar tudo Tudo meu Tá, vamos lá Vamos começar aos poucos aqui Tirantarzão Bom Vem para mim Acho que eu vou ter que lutar Quando você tira o militar, né Mas o problema é se eu matar esse bicho Não, mas eu não vou matar, não Eu acho que eu não vou matar Na verdade, eu vou dar um golpe fraco Mas sim, ele vai matar o meu bicho Eu tô com medo de matar ele Mas eu sou uma anta Ai, meu pai do céu, velho Eu, 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 eu me amo Eu me amo muito Então vou tentar capturar esses dois pokémon Esse e o elétrico Electrive é um pokémon muito bom Não Sai, Lone Tune Poxa vida Mano, eu tô olhando o pokémon que surgiu aqui Eu preciso capturar pelo Não, esse aqui eu captava César Pelo amor de Deus, César Vem para mim Você também vem aqui para mim Esses dois Na, na maior humildade mesmo Humildade prevalece Pô, na moralzinha Pô, na moralzinha Você fica aí Ah, mano Por que esse pokémon nunca fica? Opa, esse ficou Esse é bom, hein Falta ser, falta ser, falta ser Vai lá, macumba, macumba Peraí Macumba solta a farinha pelo piá Macumba saravá Ih, não, não funcionou Azedou Peraí Um caqueto Um caqueto Silêncios, galera Silêncios 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 para o pokémon vir Nossa, filho Você não vai vir mesmo? Você não vai vir mesmo? Vai fazer eu rebentar você? Pô, esse pokémon está atirando comigo, né Sai Coisa chata Não quero você Não quero nem um braço toys Ah, meu pai Na maior humildade mesmo Os caras não ficam, velho Eu precisava fazer mais pixelmol Na humilde mesmo Não, mano Por que, velho? Por que? Por que esse não fica? Não, olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Por que esse não fica? Qual que é o seu problema? Você tem desvio mental? Fica aí Na moralzinha Aí, ó Pokébola é mó quentinha, mano É de graça Ah, vai tomar no... Mano, tô com pistola já Não fica, velho Fica aí, tio Oh Para de miserinha comigo Vamos lá Eu tenho que evoluir Alguns outros pokémon aqui ainda, mano Opa Ficou Vamos lá Vamos continuar aqui então Que tem mais pokémon ainda Qual que eu pego? O Ripperone Ou O famoso E o único Pokémon Zambão aqui Na verdade Não sei Esse pokémon aqui é meio O que eu... Ah, tô Tá pegando, né? Ficou? Nossa, ficou de primeira Então tá bom, né? Eita Sai pra lá O bicho do... 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 Coisa ruim Eu quero pegar aquele cachorrão Cadê ele aqui? Isso Ele é bom porque ele é dark Então ele vai me ajudar Com algumas coisinhas Muito essenciais aí Da vida Fica aí Nossa, fi Fio do céu Qual que é o problema Desse pokémon? Tem um problema muito sério Esse pokémon aqui Que ele não quer ficar Então Vamos ter que partir Pra... Pra agressão De pokémon Ele vai matar Meu pokémon, mano Mata meu pokémon, não Mano, eu tenho 50 milhões Pokébolas aqui Uma dessas Ele tem que vir Não Ele tá Ele já tá Já tá brincando Comigo já Brincando com a minha face Tem que ter um Solar Rock aqui, ó Ah, mano Não Sai, Solar Rock Não, olha o que eu faço Com você, Solar Rock Você é um pokémon Entendeu? Não Não quero saber Nossa, veio Nossa, veio uns golpes Mó nada a ver Sai Sai Sai, sai Cadê? 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 Cadê que tá aqui? Quero você Eu quero você Você é o que eu quero Você é o pokémon Que eu quero Na humilda mesmo Na humilda Entendeu? Eu vou Depender como ele vinha Eu fico com ele Entendeu? Depende muito como esse cachorrinho vinha Fica, fi Para de De frescura Pô, cachorro louco Vamos, mano Fica aí, mano Humildade 100% Ué, não fica, velho Que coisa E tem mais pokémon ainda Que eu preciso Nossa, mano Eu tô ferrou Eu vou ter que fazer umas negativas As próximas vai ser negativas Que eu vou fazer Vou ter que ir lá no Famoso Nether Pra conseguir Car de zumbi E tal Mano Pokémon tá atirando comigo Vou ter que pegar a Pokébola Master aqui Mano, eu queria ficar coloridinho Ó, legal Mano, ele não fica, velho Qual que é o problema desse pokémon? Alguém pode me explicar aqui, por favor? Se alguém souber me explicar as coisas aqui Eu ficaria muito grato Muito feliz Deixa eu ver aqui Esse pokémon que eu tenho que Nossa, esse pokémon que ele tem um speed Muito alto Muito bom Vai, fi Fica aí na Pokébola Na moral mesmo Acho que vou ter que chamar ele pro fight Não vou ter escolha Não vou ter escolha Vai ter que vir pro fight Não tenho o que fazer Espero que eu não mate Uh, beleza Será que eu tenho uma mordidinha pra ficar suave? Só não mata, por favor Meu rei Meu Deus Não Calma lá Calma lá Agora ele fica Mas agora fica Agora ele fica Eu tenho que upar esse Swamper aqui também Porque Swamper é um pokémon louco Fih Você fica aí nessa Pokébola Você entra dentro dessa Pokébola Num ser doido não É doido mesmo Não quer entrar não Azedou Azedou o pé do frango Azedou o pé do frango Ele não quer ficar Ah Por quê? Para de ser chato Pokémon Na moral Seja humilde Olha Nasceu uns pokémons Mais pra frente Nossa, véi Farfetch Vai botar Tá Aconteceu um troço aqui Que nem eu entendi o que aconteceu Mas tudo bem Vamos vir aqui Vim aqui Vamos chunar aqui Mano O pokémonzinho chato Já tô Nossa, eu tô Eu vou matar esse pokémon, véi Nossa, mano Você tem Deixa eu ver quantas pokébolas Você tem três pokébolas pra entrar Eu não sou obrigado a nada Você tem Ó, você tem só mais duas chances Só de vida Opa, tá aqui Pokébola errada, gente Não é essa não Vamos jogar essas duas E mais as outras duas lá É a chance que ele tem De, de, de Né? Entendeu? Vamos Filho de céu Sua chance tá acabando Pokémon, você tem mais duas pokébolas de vida Vamos, Rodal Para de Nossa, véi Nossa, maluco É a última É sério Eu vou matar ele, mano Eu vou ficar com a menina Tails Ficou Ficou, ficou Ficou Ainda bem que ele entendeu o recado, moleque Entendeu o recado Quando eu entendo o recado É isso mesmo É isso aqui, galera Que eu falei pra vocês Deixa eu ver Ah, mas é um carinha assim, ó Desse jeito assim, ó Aí ele vem em umas pokébolas maluca Pokébola não, é Pedras, pedras Aí ele vem de pedra É um cara meio perigoso Ele vem em umas pedras aí Não sei se é que você me entende Mas, enfim Deixa eu ir ali Recuperar a vida do pokémon Vamos ver esse pokémon que nós capturou E ver o que dá pra nós fazer Talvez dê pra nós fazer algumas coisinhas legais Ou como não Eu acho que não Mas, enfim Na verdade Não, na realidade Tem até uns pokémon ali Que dá pra ser bem usado Mas não Não é todos Oh, oh Proze Fala com o Proze Eu fiquei sabendo que ele tem Uma orb E eu quero essa orb Nossa, que horrível esse pokémon Mas tudo bem Pera aí Deixa eu ver como veio meus outros pokémon aqui Horrível Esse aqui veio bom Entendeu? Entendeu? Ele põe como vai ficar Deixa eu ver se tem mais algum aqui Que eu capturei Mais? Não, só esse, né? Só esse aqui Mas deixa eu fazer Mudar aqui Mudar aqui pro O que você quer Nele O que ele quer nele Eu preciso Eu preciso Eu preciso dessa orb Entendeu? Porque essa orb É pra eu fazer o trem 2 lá Eu vou ir pra vocês Nossa, o cara tem Tem tanta orb Em cima Tanta orb Em cima Ah Você Acho que ele não tem a orb Que eu quero A orb que eu quero É a orb Ah Preciso Preciso somente Da orb Acho que ele não entendeu O corb Eu tô dizendo Dropa the boss Tô ligado Tô ligado Tio Só que Enfim É Deixa eu ver aqui O que eu quero fazer agora Eu preciso Evoluir Essa minha Togetic Só que Por algum motivo A minha pedra shiny Não cair nele Mas foi De jeito que Agora que é o jeito que vai Vamos lá Tá evoluindo Finalmente vamos ter A nossa Togekiss E depois A gente vai conseguir Começar A desvendar Esse pokémon Por que? A Togekiss É um pokémon Muito zico E tem um vídeo Numa antiga série Minha aí Dá um pokémon lá Que é mestre pokémon Que lá eu mostro Sobre A Togekiss O que dá pra fazer com ela Como que ela é Como que ela tanca É um pokémon Sensacional E ela veio Jolie Eu gosto dela Tímida Porque Enfim Eu consigo dar bastante Dano com ela Mas ela também é bom Pra ter um bastante speed Pra que? Pra ela atacar primeiro Pra ela fazer as coisas Primeira Então o que que eu preciso? Eu já tenho o easy Eu só preciso do batom bass E preciso do nestplode São Falta dois golpes Então com ela Porque nós vai transferir Todos os golpes Todos os buffs Que nós fazemos Pra um outro pokémon E esse outro pokémon Vai ser o famoso pokémon Que eu quero fazer Que vai ser um antilendário Basicamente é um pokémon Que vai ter um leque De golpes Que altera praticamente Todos os lendários É É É É É É Por isso que eu tô Querendo Tô fazendo muita Picsomon E não tô deixando ela 100% Com muita sorte Porque ele é um pokémon Normal Ele não é um lendário Nem um semilendário Ou pode se esconderar Num semilendário Dependendo Sei lá Do ponto de vista De qualquer um Pra mim é um pokémon Normal Não é nada disso Por isso que eu tô Fazendo desse jeito Então eu tenho que torcer Pra ver se eu vou conseguir Ele São dois pokémons Essenciais Que eu preciso Que eu chamo de antilendário E esses dois São os pokémons Mais complicados Mas enfim Galera Se você gostou do vídeo Eu conto com o like de vocês E mano Até o próximo vídeo Não deixe de conferir A descrição E também não deixe De clicar no sininho Pra você não estar perdendo Nenhum vídeo Belezinha Oi Esquizinho Vanessa Aquele abraço Fundo do coração Eu vou nessa Falou e Fui